A polícia militar foi acionada para tentar prender o rapaz que teria tentado furtar um carro no Jardim IP e fugiu em direção ao bairro Nova Aparecida. Os policiais iniciaram uma perseguição no meio de um matagal e conseguiram localizar e prender o suspeito com a chave do veículo. Ele estava próximo a uma mina d'água, ponto normalmente frequentado por usuários de droga. No momento da prisão, uma mulher que estava no local foi detida, mas como os policiais não encontraram nada com ela, foi liberada. O suspeito de furto foi levado para a delegacia e a chave do carro será devolvida ao dono.